Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaGasJTRD e no vídeo de hoje vamos fazer uma tag antiquíssima aqui do YouTube que é a O QUE TEM NO MEU Iphone Recentemente eu troquei de celular, eu tô agora com o... iPhone 14 Pro Max E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês porque que eu troquei de celular o que que aconteceu com o meu celular antigo que na verdade eu não ia nem trocar Vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro dessa tela que vos resguardo E também eu vou mostrar pra vocês como eu edito as minhas fotos que eu tiro do celular que a maioria ou é selfie ou então é umas fotinhos assim que outras pessoas tiram pra mim Então se você já quiser ver tudo que tem no iPhone 14 Pro Max já vai deixando seu like aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações E claro, continue assistindo Bom gente, eu acho que antes de eu falar do celular novo, eu tenho que falar pra vocês do velho, tá? Que inclusive eu gravei um vídeo exatamente igual a esse há uns 3 anos atrás Mostrando o que que eu tinha nele, como eu editava as minhas fotos naquela época E gente, assim... Eu tinha um iPhone 11 Pro Max Que era um celular meio antigo, ele foi lançado em 2019 Mas ele era um celular muito, muito bom O que que acontece? Acontece que eu sou idiota Não sei se muitos de vocês sabem, mas... Do ano passado pra cá, eu descobri que eu gosto muito de malhar E desde então, eu vou pra academia todos os dias, de segunda a sexta, né gente? Normal, sempre levando meu telefone, meu fone de ouvido, né? Malhando tudo direitinho, normal, nada nunca aconteceu Até que, eu tava malhando costas, coisa que inclusive eu odeio malhar costas E estava eu com meu iPhone antigo, né? No AirPods, ouvindo minha musiquinha Tuts, tuts, tuts Fazendo a puxada, né? Com o celular na minha frente E aí eu fui puxar o banco porque eu ia fazer a remada Nisso que eu fui reajustar as minhas coisas Eu deixei o celular na base da máquina Eu sempre deixava mais atrás E dessa vez eu deixei ele um pouco mais pro meio Eu, de fone de ouvido, puxei o banco pra trás Sentei na máquina e fiz uma série completa Entre uma série e outra, eu gosto de escolher qual é a próxima música que vai tocar Então eu fui pegar meu celular Tava puxando o celular, não tava vindo E eu, nossa... Deve ter colocado em algum outro lugar Deixa eu puxar de novo Nisso que eu puxei o celular, não veio Então eu me levantei Puxei o banco de volta pra frente E adivinha onde era que tava? Isso, gente Tava na haste da máquina de aço Que eu tinha jogado o banco em cima da tela do celular Tinha sentado em cima E feito uma série todinha com o meu peso Mais o peso que eu tinha colocado na máquina Eu até mostrei pra vocês nos stories Que quando eu peguei o celular, gente Tá aqui a tela dele Tinha, tipo, um buraco na tela do telefone Literalmente tinha uma depressão na tela dele Porque eu afundei o celular Não tinha mais o que fazer Não tinha pra onde correr Meu celular ainda tava muito novo Tipo, não em idade Porque ele já tinha 3 anos Mas ele tava muito bem cuidado Funcionava absolutamente tudo Só tava novinho, gente Eu não sou muito cuidadoso com as minhas coisas Mas com os meus celulares eu sou E eu fiquei muito triste porque isso aconteceu, gente Porque foi pura burrice Foi falta de atenção Foi eu sendo tapado Que isso aconteceu Enfim, na hora que isso aconteceu Eu já imaginei que não ia ter jeito Porque o meu Face ID não tava respondendo de jeito nenhum Todo mundo que eu ia consertar Falava que só ia ter jeito Se fosse colocando peça falsa Porque não ia ter o original E o Face ID nunca mais ia funcionar E eu nem ficava com o celular com peça falsa E nem com o Face ID que não funciona Porque eu tenho que usar o Face ID pra desbloquear o celular Pra acessar coisa do drive Pra acessar o banco e tal Gente, é uma coisa que não tem como ficar sem Então eu fui lá e comprei o iPhone 14 Pro Max Eu fiquei em dúvida se eu pegava o Pro Pro Max Que era uma coisa que tava no fundo da minha cabeça o tempo inteiro Porque quando eu tinha o 11 Pro Max Eu ficava pensando às vezes Poxa, às vezes eu queria só um 11 Pro Que ia ser mais confortável Encaixar melhor entre pé e tal Só que eu peguei um 14 Pro de uma menina lá da loja Pra testar, né? Pra digitar E meu Deus do céu Que pavor que eu tive de digitar naquela telinha tão pequena Então tipo, vai continuar sendo uma inconveniência Sim, ter um Pro Max Pra colocar entre pé e tal Acessório, essas coisas Sim, realmente não é o modelo mais confortável Mas pra digitar e usar mesmo, gente Eu preciso de um celular maior Porque sinceramente Sem condições de usar um menor do que esse aqui Mas veio aí, gente Esse aqui é o iPhone 14 Pro Max Na cor preto espacial, gente Que inclusive Sinceramente É uma das cores mais lindas de iPhone Que eu já tive Eu acho que só não é mais bonito Do que o cinza espacial Que eu tinha no meu iPhone 6S Mas eu fiquei simplesmente Apaixonado por esse celular nessa cor, gente Eu tô gostando de eletrônico mais escuro Ultimamente Eu nem ligo pra ninguém Nem atendo o telefone Não sei por que eu coloquei na orelha Mas, gente Muito linda essa cor Combina com o meu MacBook Eu troquei de Mac no ano passado Agora eu tô com o MacBook cinza espacial E o celular preto espacial E até o momento as únicas capinhas que eu tenho São essa vermelha e essa preta aqui E obviamente que eu fico com a preta o tempo todo, né, gente Porque é a que combina com tudo Inclusive com a capinha dos meus AirPods Que a capinha deles também é preta Bom, gente Falando da caixa Não vem absolutamente porra nenhuma Veio o cabo, né Porque nem o adaptador de viagem Nem fone Não vem caralho nenhum Veio o EG todo sim Que tinha que vir Economizaram até nos manuais, gente Que veio tudo pequenininho Veio só um adesivo da Apple Inclusive podiam não mandar nenhum Porque eu acho uma breguiça enorme O povo que sai falando não sei o que nas coisas Mas antes vinha dois no iPhone Tinha produto da Apple Que vinha quatro Muito mais E agora só é isso aí, gente Apple, você tá passando necessidades Que a do antigo, amor Era vacas gordas E esse aqui, gente É vaca merrada E, gente Sendo bem sincera pra vocês Não mudou nada Tá? Eu Eu odiava quem falava Essas coisas assim Mas, gente A única coisa que tem mais de diferente assim É o Dynamic Island Que vocês não vão nem ver Deixa eu trocar a wallpaper aqui Pra vocês verem melhor Ó, botei uma foto minha O que mais tem de diferente É o Dynamic Island Aqui em cima Que dá umas animaçõezinhas Enquanto você tá usando o iPhone Pra personalizar a experiência e tal E as câmeras que ficaram melhores E realmente Tem muito mais qualidade Os vídeos estão muito melhores Isso aí eu tenho que Entregar na mão da Apple E as fotos também Tão numa qualidade maior Porém Eu odeio Eu odeio O processamento Que o iPhone faz Nas fotos Tipo A gente tira uma foto Olha só E aí o iPhone vai lá E processa Pra outro jeito a foto Tá vendo? Essa aqui era a original Essa aqui é a processada Assim, gente Eu sei que tem que ter Pós-processamento Porque câmera de celular Tem um sensor muito pequeno Não é que nem uma câmera Que nem essa, gente Olha a diferença Isso aqui é a lente da minha câmera E isso aqui É uma lente do iPhone Que o povo fala Que parece um cooktop Que é grande Que não sei o que Gente, tá É bom que tá desse tamanho Espera daqui uns anos Então realmente Tem que ter esse pós-processamento Eu entendo Mas é porque esse pós-processamento Eu acho feio Eu tinha um problema Quando eu tinha um da Samsung Porque eu achava que Ele colocava muita saturação E o da Apple Eu acho que coloca HDR demais Então eu nunca tô satisfeito Com nada Eu sou insuportável E é isso, gente Fora essas reclamações Assim, de eu ter achado Uma pobreza Essa caixa aqui E de eu ter sido idiota E quebrado o meu salão anterior Eu tô muito satisfeito com a cor Eu amei o design novo Que ele é mais, assim Boxe Ele é mais quadradinho Me lembro os iPhones antigos, gente Tipo 4S, 5S Assim, tempo que o iPhone era bom Eu acho que eu já vou mostrar Pra vocês Os meus aplicativos E como eu edito As minhas selfies Ou fotos tiradas Diretamente do iPhone Bom, gente Vou começar mostrando pra vocês O que tem no meu celular Esse aqui é o meu wallpaper Né, gente A Miley Cyrus E vocês estão prestando atenção Que a tela tá oscilando A primeira coisa Que eu já achei palhaçada Desse iPhone 14 Pro Max aqui Que também é dos novos iPhones Deixa eu ligar o Não perturbe aqui Pra não ficar chegando notificação Né, gente Que eu não quero que vocês Servam da minha vida toda Eu, hein Mas eu achei palhaçada Esse negócio aqui Da tela não apagar completamente Eu já desativei Nas configurações Mas pra vocês Aqui na gravação Ele ainda tá aparecendo Porque a tela do celular Não apaga nunca E isso me irrita E eu me estresse com tudo, gente Então vamos lá Tenho aqui a Miley Belíssima Eu amo essa foto dela E aqui vamos pra minha tela inicial Eu não vou nem Me dar o trabalho De incomodar vocês Mostrando aplicativo Pro aplicativo Igual eu fiz no vídeo Mostrando meu iPhone 11 Pro Max Que era o anterior Mas é o basicão, gente É o que eu já vi Enchalado aqui no celular, né Vou mostrar os meus switches Pra vocês Eu tenho o clima, né Aqui na minha cidade Tem aqui esse da galeria Que não sei porque Que tá dizendo Que as fotos que eu tirei Em Jericoacoara Foram tiradas em casa Acho que é uma cópia Da foto que eu fiz, né Aqui tem o do meu e-mail E muita coisa que eu uso, gente Tanto no trabalho Quanto na faculdade Tem o Canon Camera Connect Que é muito legal, tá Pra quem é fotógrafo, youtuber Ou então trabalha com câmera Tem o CamScanner Pra tirar scan de documento O Acrobat Pra ler os documentos E o Google Docs Que é o que eu uso Pra praticamente Tudo, tudo, tudo Na faculdade, gente Eu não... Não, não é que eu não levo caderno Eu levo caderno Pra faculdade Mas eu não uso caderno Eu faço tudo no Mac E já tenho a sincronização automática Com o iPhone E aqui em cima Só tem o widget das baterias, né Gente Que no momento Só tem o do iPhone Mas também Quando eu conecto o AirPod Já aparece aqui A bateria Que é muito útil Eu tenho algum aplicativo interessante? Não, não tenho, gente Sou a pessoa mais chata do mundo E mais desinteressante também Meu celular realmente Só deixa coisas Que eu uso, uso, uso muito Vou mostrar pra vocês aqui, gente É a minha playlist No repeat Olha só quem foi que amou Vamos ver o que eu tô ouvindo agora Música velha Música velha Música nova Música nova Música velha Música que ninguém conhece Música velha Música mais ou menos velha Payphone de Maroon 5 E o Wiz Khalifa Esse aqui é um clássico Eu sei que vocês conhecem Rockstar da Hannah Montana Gente, eu escuto muito Hannah Montana Tá? Não à toa Mas ele é o meu wallpaper, né Vocês estão ligados, né Enfim, gente Telegram é um aplicativo muito bom Eu acho ele melhor do que o WhatsApp Só que quase ninguém usa, né Eu sou um daquelas pessoas chatas Que perguntam Será que a gente não pode conversar pelo Telegram? Ai É isso Mas, gente Fora isso É só o basicão mesmo Vocês estão vendo aí os meus apps Esse vídeo aqui tá um lixo Mas eu vou mais mostrar mesmo Pra vocês como é que eu editam as minhas fotos Mas vamos lá Temos aqui o meu Instagram, né Gente, olha só como eu sou gato Gente, olha essa pele que eu fiz um dia desses Juro por Deus Me diz Eu tô o homem mais bonito do mundo nessa foto Juro por Deus Nossa Essa maquiagem É essa mesma pele aqui, gente Só troquei de roupa pra tirar outra foto Mas juro É isso É isso No Instagram eu gosto de ser uma grande gostosa, né Olha só Tirar muita foto com o peitão lá em cima No Twitter eu gosto de falar merda E de dar like nas merdas que os outros falam, né Gente As de verdade eu sei quem são, né Que são as que estão lá Mas se você ainda não estiver Não se deu trabalho de ir Temos o TikTok, tá Gente Aqui o meu TikTok literalmente Só tem as coisas mais bizarras do mundo Me sigam lá Que eu gosto muito De postar besteira, tá Gente Arroba Mais de 100 mil seguidores no TikTok Agora por que eu não sei Porque eu só posto de notícia Mas é isso que o TikTok é, né Tá bom Chega de enrolação Bora logo tirar essas fotos, né Gente Vamos aqui abrir a câmera E quando eu tiro uma foto com a qual eu estou satisfeito Que óbvio que sempre é a primeira, né Gente Que eu sou muito bonito Eu gosto de editar esses dois aplicativos aqui do meio Lembrando, gente Que essa edição que eu vou ensinar pra vocês Não é a minha edição de fotos Estilo essa daqui Ou então estilo essa daqui Porque essas são as fotos que eu tiro na minha câmera Que é essa que eu estou gravando aqui pra vocês E eu edito no Photoshop no computador Essa aqui, gente É estilo selfie Vai ser estilo essazinha aqui Sabe É estilo essa aqui Que também foi tirada com o celular Então é uma coisa assim Mais casual Mais tranquila, não é? Essa coisa assim Ai, de photoshoot Assim Que eu gosto de postar pra vocês Não Mas vamos lá Foto aberta aqui no Meu nome é desse aplicativo? Snapseed, né Ia chamar de Premiere Gente O que tem a ver? Premiere é editar vídeo Eu gosto de vir aqui, olha Em ferramentas e correção E ir tirando o que eu não gosto Da foto Tá, gente? Onde tiver qualquer coisinha que eu não goste Eu vou tirando Por exemplo Ali no fundo tem uma manchinha Que saiu na foto Eu gosto muito da roupa preta E eu me maquio geralmente Na roupa que eu tô tirando foto Então às vezes dá uma sujadinha De partícula de iluminador De pó E aí eu venho só passando o dedo, gente Só triscando Que já resolve E muito Um truque muito bom Que eu gosto de fazer Pra dar uma estourada Ainda mais no fundo Porque o iPhone Tem um problema péssimo Péssimo, péssimo, péssimo Que eu odeio, gente Odeio a câmera do iPhone Que é o High Dynamic Crunch Que estraga as fotos do iPhone, gente Eu acho foto tirada de iPhone Horrível, ridícula E aí ele sempre escurece o fundo Sem necessidade Por exemplo Aqui a minha câmera tá configurada Do jeito que eu tô vendo aqui na vida real Do jeito que eu tô vendo no meu computador Do jeito que vocês estão vendo aí no YouTube Aqui na foto do celular Já saiu mais escura Sem necessidade Porque ele escurece o que tá claro E ele clareia o que tá escuro Aí caga a maquiagem Que eu faço escura Caga o fundo da foto Que eu deixo claro E aí eu tenho que arrumar tudo manualmente Por isso, inclusive Que eu não gosto de tirar foto De celular Pro feed do Instagram Mas voltando ao assunto Eu gosto de vir aqui em ferramentas Na ferramenta seletivo E eu clico aqui no fundo, ó E aí eu seleciono uma área E eu aumento o brilho Até onde eu achar bom, gente Ó, até dar um match Com a cola da parede Acho que 58 tá bom Só que eu não vou estourar 100% isso Nem vou deixar só nisso Eu pego aqui a estrutura E eu diminuo pro 100 Que ele deixa mais suave o fundo Mais semelhante Como quando eu tiro Uma foto pela câmera E o flash bate aqui na parede branca E volta aqui, entendeu? Então eu venho fazendo a mesma coisa Aqui do outro lado Olha, eu vou aumentar só uns 45 Nesse outro E a estrutura diminuo pra 100 Tá vendo, gente? A diferença Aí eu venho em ferramenta Balanço do branco Eu sempre corrijo o balanço do branco Selecionando esse branquinho Que tá mais próximo do meu rosto Que é onde a iluminação tá mais forte E, gente Nessa selfie aqui Eu acho que seria isso, olha A original E a nova Olha só Como eu diminuei a estrutura da foto Deu uma diminuída na minha sobrancelha Eu não gosto disso Então eu vou dar uma escurecida Bem discreta só Onde enfraqueceu Gosto também de vir na ferramenta detalhes Aumentar um pouquinho a nitidez, gente Eu nunca aumento mais do que 10 Eu acho que dá mais textura pra pele Eu não gosto de foto suavizada, tá, gente? E eu também gosto de vir aqui nessa ferramenta granulado, gente Que ela tem uns efeitos muito bons E geralmente eu uso ou esse B03 Aqui que ele já tá selecionado Ou então Esse A01 É mais comum eu usar o A01 No meu vídeo do Instagram Mas ele coloca o efeito muito forte Então eu diminuo bastante, gente Eu sempre deixo entre 10, 15, 20, 25 Estourando, gente Por exemplo, aqui, ó Acho que no 15 tá muito forte Eu vou deixar, tipo assim No 13, gente Porque 13 é um número muito bom, né? Vamos botar aqui Já o granulado, gente Eu gosto de deixar ele mais forte Eu deixo ele no 25 Por aí Eu acho que dá um efeito mais legal Pra foto, sabe? Eu gosto da estética mais granulada Que puxe um pouquinho mais pro analógico Que eu acho que fica muito bom Gente, eu já exporto a foto E eu salvo uma cópia Eu gosto de salvar sempre uma cópia Eu nunca salvo na foto original Apesar de que no iPhone Tem como você reverter as edições E agora eu venho nesse aplicativo aqui B612 Que esse aplicativo é uma peste, gente É uma praga Cheio de... Um monte de inferno E por que que eu uso ele, gente? Porque eu gosto de um efeito Que quase não dá diferença Mas eu amo Que ou é esse No Filter aqui Que tá favoritado Só que eu não gosto dele Porque ele clareia a pele, gente Eu acho que esse aplicativo Deve ser coreano Que lá na Coreia, né? Que eles gostam de clarear a pele Na edição Eu não gosto disso Porque eu já sou claro Aí se eu for clarear mais ainda Eu fico lavado, gente Não aparece a maquiagem Não aparece nada Mas também tem o XS, gente Que é esse outro aqui Ele dá uma atenuada Assim nas cores Eu não sei Fica muito bonito Só que ele também é muito forte, gente Ele também já vem no 80 Aí eu dou uma diminuída nele, ó Eu deixo por aqui pelo 35 Esse aplicativo também é muito bom E eu vou contar aqui um segredo pra vocês Que lembra que eu acabei de falar Que eu não gosto quando a foto minha Fica muito clara Porque dá uma lavada na maquiagem Acontece das vezes Eu tirar uma foto com a câmera mesmo E eu ter tantas luzes aqui ligadas Na minha frente Como eu tô agora E o flash da câmera ser tão forte Que acaba dando uma diluída Assim no contorno E esse aplicativo tem uma solução muito boa Que é você vir aqui em Makeup, Contour e Shading Tá vendo, ó? Geralmente eu coloco no 20 E tá vendo como ele dá uma sombrinha a mais Na pele, gente? E basicamente é isso que eu faço Quando eu tiro uma foto pelo celular, gente Essa aqui é a versão do B612 E essa aqui é a versão do Snapseed Pra falar a verdade As duas são bem bonitas Eu acho que essa eu preferia do Snapseed E ensinei pra vocês à toa Na verdade não à toa Porque vocês podem usar essas mesmas dicas Em outras fotos Mas nessa aqui em particular Eu achei que só essa do Snapseed Já tá ótima Vou até postar essa aqui no Twitter, gente Olha aí, gente Eu lindo, né? E bom, gente Esses aqui são os apps que eu tenho no meu iPhone Só coisa padrão Coisa meio chata mesmo Não tem nada de muito assim interessante Muitos dos aplicativos, inclusive Já tinham mostrado lá na primeira versão Do que tem no meu iPhone Mas pra quem tinha curiosidade Que eu sei que são muitas de vocês Tá aí Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Essa foi a triste história De como eu assassinei O meu iPhone 11 Pro Max Que Jobso tenha E do porquê que eu troquei Pra o iPhone 14 Pro Max Que foi porque eu quebrei Que na verdade Se tivesse quebrado o 11 Pro Max Eu tava comendo até agora Se você gostou do vídeo de hoje Já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Se você tiver recomendação De aplicativos de edição de foto Me manda aí embaixo Que eu quero testar mais filtros E mais coisas Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo e o canal com seus amigos Com tudo isso dito Acredito que nós já estamos chegando No finzinho do vídeo Eu sou o Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you E esse foi o vídeo de hoje